Olá, sou o professor Tobias Marcelo e estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Desta vez irei falar do retorno às aulas. Olha aí, pessoal, os estudantes de escolas públicas municipais, a maioria, estão retornando agora dia 5 de fevereiro, certo? Os alunos, os professores já estão em planejamento. Já os professores de escolas estaduais, principalmente aqui em Alagoas, as aulas com os alunos irão começar no dia 15 de fevereiro, logo após o carnaval. Só que os professores irão retornar já agora dia 5 de fevereiro, tá certo? Vão ter planejamentos, tá certo? Vão analisar o ano de 2023, sempre assim, tá certo? Uma novidade é que tem um novo ensino médio, não é assim? Dessa vez, todas as três turmas, primeira, segunda, terceira série do ensino médio, vão ser no molde do novo ensino médio. Com a formação básica diminuída, infelizmente, e os itinerários formativos. Olha aí. A formação básica, como exemplo, na terceira série não vai ter mais aula de física, não vai ter mais aula de química, não vai ter aula de geografia, sociologia, filosofia, e nem aula de arte, tá certo? Mas vão ter os aprofundamentos, os itinerários formativos, que até agora a gente também não sabe quais são os itinerários formativos para a terceira série, certo? Saiu a matriz curricular aqui de Alagoas com os itinerários formativos de a segunda série e da primeira série. Da terceira série, os coordenadores, os articuladores tiveram reuniões esses dias com a gerência e irão passar para os professores na segunda-feira, dia 5 até o dia 9, certo? De fevereiro, teremos reunião. Eu já fui coordenador durante a pandemia, 2020, 2021 e 2022, e 2023 eu assumi a direção da escola. Em 2024, decidi retornar à sala de aula. Nem mesmo eu sei o que é que eu vou ensinar em 2024. Logo depois da reunião que a gente vai saber. Em primeira mão, eu tinha 12 turmas de física com 24 horas. Agora, fui dar uma olhada, eu só tenho 8 horas de física agora. Só tenho agora 8 turmas de física. O restante vai ser projeto de vida, vai ser eletiva e vai ser itinerário formativo, dos aprofundamentos, das trilhas de aprofundamento. Aí, física mesmo, a gente não vai ensinar mais, tá certo? Vão ser outras atividades, tá certo? Espero que 2024 seja um ano produtivo. E vocês comentem aqui, certo? Deixem o seu comentário. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, tá certo? Que esse ano eu vou fazer um pouco diferente, certo? Eu vou pedir que os alunos comentem nos vídeos, tá certo? Pedir que eles produzam vídeos, para que sejam compartilhados aqui no YouTube e que vocês possam aprender física, tá certo? Então, esse vídeo é sobre o retorno às aulas. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente e até a próxima. Fui!